O Yammer é uma rede social empresarial de colaboração que está disponível no Microsoft 365. Ele facilita a comunicação interna e permite que você crie eventos ao vivo e promova o trabalho em equipe. No contexto da educação, a gente pode utilizar o Yammer para criar o nosso Facebook pedagógico. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Para a gente acessar o Yammer, primeiramente a gente vai acessar a nossa conta do Office 365, vai clicar ali nos três pontinhos no canto superior esquerdo e vai buscar aqui por Yammer. Pode ver que o design dele é bem parecido com o do Facebook, né? Então a gente pode criar as nossas comunidades, iniciar discussões ou conversar com qualquer pessoa que seja da nossa empresa. Então o legal é que para acessar ele, somente as pessoas de dentro da sua organização poderão acessar com a sua conta corporativa do Microsoft 365. Então somente os seus alunos com a conta de estudante deles vão poder acessar. Para a gente criar uma comunidade aqui dentro, a gente vem aqui em criar comunidade. Vai criar um nome aqui para a comunidade. Então vou colocar aqui turma 302. Posso colocar aqui uma descrição e adicionar os membros. Então vou colocar aqui alguns membros. E posso selecionar as opções de privacidade da comunidade. Então posso manter essa comunidade pública ou privada. Se ela estiver pública, qualquer um dentro da minha rede poderá entrar nela. Ou se for privada, somente os membros que eu quiser. Dentro de uma comunidade para uma turma, eu deixaria como privada. E vou clicar aqui em criar. Então aqui é a comunidade da minha turma. Eu posso mudar aqui a foto da capa. Posso adicionar aqui uma fotinha da turma. E aqui eu posso iniciar discussões. Então eu posso criar debates aqui dentro, discussões, no estilo de fóruns de discussão. E pedir para que os alunos venham responder por aqui. Então nós temos aqui essa aba, que é para as discussões. Temos a aba com os insights, para saber as pessoas que estão ativas, quantas mensagens foram postadas aqui. Se eu clicar ali no ver mais, eu consigo ter uma visão geral de quantos membros não estão ativos, quantos posts, quantas mensagens lidas, quantas reações. Voltando aqui, consigo ver os membros e informações da comunidade. Aqui em arquivos. Eu consigo ver e colocar arquivos para essa minha comunidade. E aqui em eventos, então eu posso criar algum evento. Posso criar uma live que pode ser transmitida por aqui, né? Mas se a gente voltar aqui nas discussões, nas conversas. Olha só, a gente pode iniciar uma nova discussão, onde as pessoas vão responder, né? E posso também criar uma pergunta, né? Um post em formato de pergunta para que os meus alunos respondam. Também posso elogiar pessoas aqui, compartilhar elogios. E posso fazer enquetes rápidas aqui também. Então, esse é o Yammer, uma sugestão para você criar o seu Facebook pedagógico.